Oi pessoal, pessoal da enfermagem, nós estamos firmes e fortes aqui na luta. Nós estamos batalhando para aprovar aqui na Câmara o que já foi aprovado no Senado, que é o piso salarial da categoria da enfermagem. Mas além disso, nós queremos também aprovar às 30 horas. O presidente da Câmara, Arthur Lira, quer colocar para votar ainda esse ano. E nós estamos de acordo, e nós vamos votar a favor. Por isso, fique de olho, pressione o seu deputado da sua cidade, do seu estado, para que a gente aprove esse projeto tão importante para melhorar a saúde do Brasil e para melhorar as condições de trabalho da enfermagem. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto